Agora, se você ainda quiser perguntar se você está, se isso a verdade é bichuruta, se isso está certo, eu vou dizer isso para você, jamais você vai saber, porque ela vai morrer tentando. E pior do que isso, sabe o que é pior do que isso, é que o dia, por descuí, você vai acreditar em alguma coisa e vai assar que contou a verdade. Mas e como que você sabe? Como que você consegue saber que dá para não saber? Como é que eu consigo saber que não dá para saber, porque eu vejo a lei da matéria, a lei da religião. Você acha que eu estou vendo o bichê? Eu não sei. Eu estou vendo o bichê, não o bichê. Eu estou vendo o bichê, não o bichê. Eu estou vendo o bichê, não o bichê. Eu estou vendo 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 o bichê. Porque você desulte os alos relativos. E aí o jogo universal, mesmo sem ter um valor para atribuir aquilo. Então veja, o perfeitamento, eu concordo perfeitamente com você. Samar de amor é algo que não deveríamos samar. Mas não que é chapocujão. Mas eu não posso chegar aqui para... Você não vai entender. Então tem que falar uma palavra que seja decifável para vocês. E mais, que remeta ao ensinamento. Depois a gente precisa ser apegado disso, porque se não fica apegado até a ideia de algo. Sim, exato. Mas pede bem atenção, que remeta ao ensinamento. Guarde isso. Tudo precisa remetê-lo ao ensinamento. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Pergunta. E aí 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 E aí